A bola vai rolar, hein, Milton? Vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá, Charles no comando com o River Plate. Monumental de Nunes, hein? Lotado, hein? Lotado. Vai começar o jogo atlético classificado. Não, não, não tá, não. Para com isso, Milton. É o River Plate, não é o Penharol, não, filho. Me prova, Charles, que você vai. Vai o River Plate, tentando chegar. Nossa, uma trombada ali, não houve nada. E o Atlético vai ficando com a bola. A bola lançada agora com o Hulk. Penetrou na grande área, sai. O que que é isso? O goleiro, cara, o que que é isso? O goleiro, cara. Ele sai, tira. Ele borra tudo ali, o goleiro. O goleiro saindo, jogando, velho. Ele toca, entrega o River Plate com o Colídio. O Colídio tenta, o borra de novo. Vai chegando o River. Olha o River chegando com o perigo. Vai chegar o Otávio ali, mas... Perigo de, olha lá, juiz caseiro. Já deu a falta pro River ali, não sei aonde. Mas teve falta aí, não. Mas teve, choveu. Teve, não. Olha lá, Gilbit. Teve um toquinho ali. O Nátio Fernandes vai cobrar. Não, pra fora aí, Nátio. Prepara-se, o Nátio Fernandes tocou na grande área. Olha o chute. Não, meu goleiro. Defendeu o Everson. Comemorou aí. Que defesa do Everson, hein? Que baforada de dragão. Jogada ensaiada. A defesa do Galo. Olha o escanteio. Escanteio. Nátio Fernandes de novo pra fazer a cobrança. Levantamento na grande área. Cabeçada. Defendeu o Everson. Gente, o River tá chegando demais. Tá chegando. Gente, vamos marcar essa bola aérea aí na defesa. A gente sabe que é um martírio. É difícil. É um calvário. O melhor dizendo. Mas assim, tem que ter mais atenção. O River de novo com a bola. De novo, cara. Impressionante. Guardou tudo pra esse jogo aí. Primeiro, bateu na trava e soltei. Agora ele vai fazer o gol. Gol. Impossível. O Camarão tem que ganhar. Do River Plate. Com muito tempo de jogo. Recomeça o jogo. Mas do River é natural, Gilberto. Partiu pra cima do Atlético. Ele precisa do resultado. Ah, não. Mas você tomou um gol cedo demais, hein? Vamos lá. 1x0 pro River Plate. Vai o Galo. E o Atlético vai pro ataque. O Hulk tocou. Olha o chute. O Dave. Foi o Dave aí. Foi ele mesmo. Esse goletador. Então, o Armani tá querendo armar alguma coisa ali. A finalização porca do Davidson agora, né? Porque só atrasou a bola pro goleiro. É, o goleiro que usa terno, né? Armani. Vai dominando a equipe do River Plate. Tenta outra vez. A virada de bola pro Dias. Lá vai o Dias. O Noites tá pedindo. Tocou ali agora para o Nath Fernandes. O Nath Fernandes. Olha o passe. Por borra. Ele tentou penetrar. Vai o Scarpa, meu filho. Vai a bola com o... Fica ainda com o River Plate. Olha só, hein? O Lanzini tentou penetrar. Ah, e acabou perdendo bizaramente com o Hulk. Vai tentando a velocidade. Tocou com o Davidson. Ele procura alguém livre de marcação. Volta pro Hulk novamente. Vai o Atlético chegando aqui pela direita. Vai tentar o cruzamento. Quem é que ele joga? Sarai. Joga. Defendeu o goleiro Armani. Já bola? É, cruzamento horroroso também do Sarai. Porque aliás, eu não sei nem o que tá fazendo aí. Olha o River Plate. Tá tudo aberto. Tá tetinha. Penetrou. Não há impedimento. O River vai chegando. Olha lá. Bateu. Não é possível. Gol. Calma, doutor. Do River Plate. 2 a 0. Esse placar é perigosíssimo. O River se faz mais um. Leva pros pênaltis. E olha que é só o primeiro tempo, hein? E a música tá até comemorando. Vai dominando de novo. Olha o River. Tá estranho esse time. Quando tá perdendo, tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Mas vamos lá. Olha, o Atlético vai tentando agora com o Sarai. É, e o Camarão voltou a ser o pato, né? Pelo jeito aí. Não voltei não. Só porque eu tô perdendo. Ué, claro. Mas eu ganhei uma. O Charles não ganha de ninguém. Terminou o primeiro tempo. Nossa, terminou o primeiro tempo. Vamos virar. Esse placar ainda é favorável ao Atlético, que fez 3 na Arena MRV, mas tá perigoso. Tem um tempo inteiro. O River fizer 2, elimina o Galo, hein? É, vamos lá. O Charles tá aprovando, hein? Vai, vai. Vai dominando outra vez aí o Atlético, o Guilherme Arana. Pode expulsar, juiz. O que que aconteceu? Só trovadinha. Deu uma falta lá, ué. Não, faltinha, faltinha. Falta porque o jogador do River começa agora a bater. Deve ter cansado, não tem o que fazer. É. Bateu aí o Paulinho, o Guilherme Arana. Tenta outra vez o Paulinho. Vai tentando chegar o Atlético. Domina ali o Alan Franco. Vai para o Scarpa. O Scarpa tem aberto aqui pela direita. Já tocou pro Saraiva. Vai tentar o cruzamento da grandeira. O Saraiva. Horroroso. E acabou perdendo a bola, hein? Meu Deus. Agora tenta o contra-ataque o River. De novo. Tem tempo. Ó o Scarpa. Para de montar como mágico, cacete. Meu Deus. Agora, que isso? Que bola foi essa do River Plate? Erro na transação da bola. Tenta chegar. O Devinho jogou na grandeira. Chega. Faz o corte. A equipe do River Plate. Quase perdendo a bola. Mas chega ali o Bustos. Que tem aí um peito gigantesco, né? Não. Não fez isso. Tentando outra vez ali o jogador do River. Chega. Faz o corte. O Dias. Vai na velocidade. O Dias. Chope tá feio, hein? Olha o River Plate chegando. Lanzini. Tocou. Boa bola. Tem espaço. Nacho na grandeira. E ela bate em alguém do Atlético ali. E acaba ficando com a Arana. Boca, meu filho. O River vai acabar recuperando essa bola. Mas aí deu certo. Chogou pro Escapa. Domina. O River está desesperado aqui, gritando. Toma mais um, lascou. Não tem nem tempo. Tenta ali. Vai que viu. O Riverson tentava. Chega o River. E faz aí o corte. Domina outra vez o Lanzini. Lanzini passa a entrega agora para o Dias. Dias recebeu. Tentava o passe pro Lanzini. Chegou bem o Saraiva. Mandou a bola pra lateral, hein? Tempo tá passando de 70 minutos. Hora de fechar a casinha, camarão. Não tem que sair pro ataque. Todo mundo marcando agora, filho. Olha o River chegando no perigo. Aí vale a classificação pra final. Tentava chegar ali. O Nacho faz o corte. Domina. A equipe do Atlético tenta agora com o Hulk. Hulk muito marcado. Gingou. Livrou essa marcação. Não, meu filho. Você faz o mais difícil e toca errado. O passo foi errado. Há um desespero. Olha isso. Aí dominando a equipe do River. Chega o Borra. Borra na grande área. Vai penetrar o chute. Gol. Pelo amor, camarão. Entregando a paçoca. Gol do River Plate. O terceiro. E agora, olha, vai pros pênaltis. Meu Deus do céu. Vai pros pênaltis. Se tiver pênaltis, né? É, se o River não fizer um quarto gol aí, né? É, olha ali. Vocês combinaram direitinho aí, camarão. Vai, vai, vai. E agora o Atlético chega na grande área. O chute defendeu o goleiro Arnone. Bola perigosa ali. É, mas chutou fraco, hein? Nossa, atrasou a bola pro goleiro. Mas olha o River Plate. Aí. Aí o Atlético já recuperou. Vamos. Vai tentando ali. Gente, vai chegando o Atlético. Nossa senhora. Gol, PDK Latê. Chega ali agora o Atlético de novo. O Hulk. Vai na linha de fundo. Vai tentar o chute. Vai, vai. Bateu. Olha o gol. Defendeu o Arnone. Pênalti. Pênalti. Deu falta do ataque do Atlético. É isso. É, juizão ratão, hein? Não é possível. Não tem replay, né? Nem vara aqui. A bola vai sobrando pra equipe do River. Nossa senhora. Ah, não está de brincadeira. Vai, Deivinho. Olha ali. Olha o chute aqui. Olha a classificação. Olha a classificação. O cara deu de Andres Pereira, velho. Duro pra lá isso. O Atlético. É, como é que chama o cara lá? O Andres Pereira entregou pro Deivinho. Andres Pereira. Ah, pelo amor, hein? Do River. Que emoção. Nos minutos finais, o goleirão entrega a paçoca. Dá as bolas. A bola. Quem? Na ele. Na ele. Ah, nas mãos do camarão. Colocou nos pés do Deivinho. Acabou, Gilberto. Olha aqui, não é possível. Não está classificado. Cara, o Thiago é uma vaca mesmo, viu? É. É uma vaca holandesa. O cara, ele enche e depois chuta o balde. É um brincadeira um negócio desse. Ah, que empregada que passou cada no modelo, velho. É o Charles, eu falei o Thiago. Aqui, na moral, se eu torço pro time, acontece isso até o final, não estou vivo no final do jogo, velho.